E Fala galera Youtube que é o Cabrito Gamer e hoje mais um vídeo de GTA 8 mais um servicito Desta vez última equipe sobrevivente corre ou te atropelou, corre ou te atropelou E esse aqui é bem diferente, não é um carro versus corredores normal, é avião porra Sim, avião contra corredor, olha o tamanho dessa bagaça Porque 3 rodadas, eu não sei que vai ser, eu nunca joguei esse, principalmente desse tipo Mas bora lá, tá 5x5, que é 10 pessoas no total, consegui chamar bastante pessoas Demorou uns 15 minutos, 20 minutos, mas bora lá, deixa seu like, seu compartilhamento, sua inscrição Que me ajuda muito, eu me sigo, me seguindo com a live, tiktok, na plataforma da sua mãe, da sua pai Beleza, só bora, eu não sei, ah gente, é avião? Avião, aí sim Tá, onde tá, ih, tá aqui em cima, logo aqui em cima, caralho, os caras vão correr já Nossa, parece que o meu tinha dado ruim Foi mal, amigo Ataque não é bem nenhum Mano, eu só queria ter pego um velho Ué, todo mundo morreu? Todo mundo morreu Ah, mano, assim foi fácil Ah, eu nem vou me desculpar então, por eu ter matado um amigo Mano, foi mal Ah, mano, eu vou pedir desculpa depois Não é pra ter matado, ah, os caras não sabem, eu já vou acelerar e virar, né, pra pegar a veloz e subir Nunca já tava voando Ai, que visão bonita Nossa, vai ser minha thumb Com um monte de avião vindo, cara Nossa, nossa, perfeito, perfeito Thumb, thumb pronta Obrigado, jogo Me ajudou Me ajudou Eu só vou mandar um sword Ih, quitou Vem correr, senão vou ser atropelado Huhu Tá, entendi, entendi Não, não, não cai, não cai, não não, não cai, agradeço, não cai, passou, passou, não, 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 tomou choquinho, rebolou, morri, acabou, GG, pra eles, porra, mano, ah, eu odeio choquinho, cara, porra, coração, é por isso que nenhum dos caras passaram, vai voltar ao perdedor, não, vai ser assim, vai perder, ganhar, 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 avião, dessa vez eu não vou matar, meu amigo, dessa vez eu estou conscientemente, consciente, ou verdade, ninguém matou ninguém no avião, velho, porra, mas aí é teu, beleza, eu não gosto desse que tem um poste na minha frente, Joel saiu Ah, vira Porra Mas morri de todo mundo Foi um Eu acho O fato é que eu não consigo Enxergar a tempo Tipo, é ruim você marcar Que é muito rápido Uh, cara Meu amigo, esse aí Trancou o cu Meu amigo, no céu Eu não acerto ninguém Calma, calma, calma Vou parar de acelerar Vira Ah, tá, entendi Morreu também Ó, kamikaze Um kamikaze Um kamikaze pra matar o cara Agora deu um kamikaze Isso, velho Matei, matei, né Obviamente Rodada vencedora E sim Dessa vez o maquil, né Mano, uma coisa que eu parei pra pensar Eles vão ter dado silenciador Sinalizador Porque é pra desviar, cara Porque geralmente é bom ter um sinalizador Pra você passar por baixo, sabe? É, o canal adicionou Acho que isso aí Deu uma leve estragada Tá de boa A coisa é speedrun Ó Já vai agachadinho Ó, ó Passei Entendi, entendi Ai, caralho Tá Tá Passei, passei, passei Tá Aqui é o seguinte Tem que vir aqui no meio E parar E devagarinho Subir aqui Passar aqui Vai, 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 vai Vai, quieto Vai, quieto Ih, falei meu nome? Cê sura Ah Passou perto Não passou pra perto Passou perto Fica no caixote Ah Escorregou, escorregou Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não alcançou Não Não soube chegar Passou aqui Passou aqui Fase final Ai Ai, caralho Ai, caralho Eu vou me atropelar Ai, caralho Consegui Passei 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 Estão fudidos Mano Mas assim Não tem como Entrar aqui O café Bem Uma boa proteção É um pouco Difícil Também Sair Né Mas fazer o que Se fuderam, seus otários. Calma, tem um cara que tá fazendo parkour. Ah, não, o cara tá só subindo. Tomou. Otário, otário, otário pra caramba. Os outros estão aqui embaixo, eu sei. Oi, cadê vocês? Ih, tem um cara de veículo lá. Caramba, já tá saindo fumaça, jovem. Você matou... Ah, um cara que eu tinha em míssil. Ele mesmo. É, o último cara agora já não sei onde tá, velho. Mano, agora o foda é achar ele. Mano. Onde você achou esse veículo, meu amigo? Toma! Ah, tá tirando aqui, é piloto. Até de helicóptero, tomou um trickshot, fudido. Partida vencedora. Ah, velho, ó o que tem que finalizar desse estilo. Mano, que susto. Do nada o cara surge de helicóptero, velho. Da onde? Caralho, se fudeu. Ah, vai brincar comigo, pô. É, roubou, o cara roubou. Mas tomando c... Mano, do nada. Mano, eu quero ver esse vídeo de novo. Se tem um helicóptero esconde marcar. Essa foi boa, essa foi boa. Deixa seu like, seu compartilhamento e sua inscrição. Se você gostou. Nem que seja dislike ou like. Eu quero a sua sinceridade, beleza? Então é isso, gente. Eu vou finalizar por aqui. Valeu. Obrigado por assistir. Valeu, valeu.